Olha só, em auriflamo, o nascimento de um bebê na emergência da Santa Casa da Cidade está gerando muita polêmica. A família alega que o parto foi feito por enfermeiros porque no hospital não havia médico especialista. Olha só o absurdo que eu te mostro agora aqui na reportagem. A cesárea de Keila estava marcada para o dia 7 de maio, uma segunda-feira. Mas Josué não quis esperar e decidiu nascer dois dias antes, no sábado. Hoje a tranquilidade do lar nem de longe lembra os momentos de desespero vividos por essa família de auriflama, interior de São Paulo. A gravidez era de risco, mãe e bebê corriam risco de morte. Mas esse não foi o único problema na hora do parto. Eu cheguei, era 6 horas da tarde lá na Santa Casa, já estava 3 centímetros de dilatação e com muita dor. Eu cheguei lá, fiz o cardiotoco, tinha um plantonista lá, né? E aí eu comecei a tomar medicamentos. Ele me deu bastante medicamento assim para aliviar a dor. Só que a dor só ia aumentando, ia aumentando. Eu liguei para o meu esposo, meu esposo foi lá. E aí, neste momento, foi só tormento. A mãe conta ainda que hospitais da região recusaram a transferência dela, já que a Santa Casa de Auriflama teria estrutura para a realização de partos. Comecei a sentir muita dor, muita dor. Eu comecei a sangrar. E aí meu esposo corria para cá, corria para lá, né? Eles falaram que ia me transferir para Aura Satuba, para Jales, Fernandópolis. E não tinha vaga para mim. E eu sentia muita dor, muita dor. Eu achei que eu ia morrer. Para o pai, o momento mais tenso foi quando o médico plantonista disse para ele que naquela situação eram grandes as chances da esposa e do filho não resistirem ao parto. Gravidez é uma alegria. E passar aquele perrengue que nós passamos. Não tinha uma enfermeira obstetra, não tinha um médico ginecologista, não tinha ninguém para fazer o parto. E eles deixaram ela lá embaixo, lá na sala de emergência, falando que não ia poder fazer nada. E foi passando as horas. Queila ficou em trabalho de parto por aproximadamente 5 horas aqui na Santa Casa de Auriflama. Como não havia médico especialista, o parto foi realizado por enfermeiros no corredor mesmo. Houve complicações e o bebê acabou ingerindo líquido amniótico e teve que ficar na incubadora por dois dias até receber alta médica. O caso ganhou repercussão na cidade e trouxe à tona a precariedade da saúde pública em Auriflama. Está muito péssimo. Por quê? Porque não tem médico. Péssimo, né? Porque meu filho também precisou de uma cirurgia, nós tivemos que ir lá para São José do Rio Preto, que aqui nem era essa turma, eles não podiam resolver. Há menos de um mês para o nascimento da filha, Maria Eduarda também está preocupada com a situação. Muito medo aqui na Santa Casa. Está difícil as coisas. A gente vai ser atendida aqui. Eu chamo a ambulância, demora muito para ser atendida. Então tem que ter um pouco mais de responsabilidade, né? Porque com grávida a gente não se brinca, né? Ainda mais com criança, né? Keila e José já entraram com ação na justiça contra a Santa Casa. Agora nós queremos justiça. Por causa que, né, eles nem sequer ligou para a gente para perguntar se estava tudo bem, se a gente estava precisando de alguma coisa. Está da mesma forma por enquanto, mas a justiça que eu estou buscando é para não acontecer com outra pessoa. Exatamente, porque durante um parto são pelo menos duas vidas aí que estão em jogo, né? Da mãe e também da criança que está nascendo. Bom, fomos atrás aí de respostas. A administradora da Santa Casa de Auriflama nega qualquer problema durante o parto. Está querendo brigar, né, com as informações passadas pelas vítimas. Diz que estava marcada a cesariana, mas a paciente entrou em trabalho de parto antes. O hospital disse que não houve negligência e afirmou que todo o procedimento ocorreu na presença de um médico plantonista. A administradora confirmou que ele não era especialista, mas estava presente na hora do parto.